Pessoal, o vídeo de hoje tá muito legal porque a Ladybug vai ficar um pouco doente e o Cat Noir vai ficar maluco pra encontrar ajuda e o Raider vai ajudar eles. Então ó, deixa o like no canal e comenta a hashtag vacina pra mais vídeos assim. E agora eu vou deixar o vídeo com vocês que esse vídeo aqui tá muito legal e eu te conto no final. Hoje eu tô tirando férias aqui de boa, então eu resolvi vir nesse pier, né? Que é claro, meus amigos estão sempre aqui, mas não hoje, né? Porque eles me deram na mão. Ai, eu adoro vir aqui e olhar o mar, olhar a paisagem, olhar todos esses pássaros voando, cagando nas pessoas. É super legal, é super legal. Eu gosto de fazer isso ainda, mas quando a Patrulha Canina vem aqui e salva todos os habitantes dessa cidade, aí todo mundo fica o quê? Fica muito feliz por a gente, tá bom? Ai, 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 eu tô muito cansado de ficar trabalhando. Então por hoje vai ser só isso, né? Eu vou ficar aqui só de boa, só fazendo nada, porque eu também sou humano, né? Eu sou o Raider da Patrulha Canina, mas eu sou humano e eu sou uma criança. Ah não, eu tinha uma coisa pra fazer, eu tinha que ir no hospital salvar algumas crianças que estavam machucadas, né? Ah, é claro, meus inimigos não param, né? Só eu que as vezes eu penso que as minhas férias, mas na verdade não. Os meus inimigos atacam quando eu tô em férias, então é bom que eu fosse lá salvar as crianças que estavam morrendo. Ah, é porque o criminoso atacou fogo nelas e depois, ah, foi muito assustador. Depois eu vou e conto pra vocês. Então eu peguei esse carro aqui, que eu nem sei de quem é, porque é uma emergência. É uma emergência porque agora que eu lembrei, né? Eu tava aqui de boa na minha praia e agora eu tenho que acabar com a minha praia pra salvar as crianças. Ah, que coisa estranha, né? Não sei se é muito legal isso, mas fazer o quê? Eu vou salvar porque é a obrigação do Raider da Patrulha Canina. Ah, deixa eu vir pra cá rapidinho. Opa, opa, opa. O GPS tá mostrando que é pra cá, mas deixa eu mexer no celular rapidinho. Porque mexer no celular dirigindo é muito bom. Eu mexer no celular dirigindo é bom demais. Então, ai, que isso? Ai, 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 o meu, ai, o que aconteceu aqui? Ai, meu celular, meu celular, eu cheguei meu celular. Não foi culpa do celular, tá bom? Nunca é culpa do celular. Foi culpa daquele motorista que não prestou atenção. Ai, gente, deixa eu só ver mais uma mensagem aqui no meu celular, né? Ai, gente, não usa celular enquanto de ligue, se é bom? Então, por favor, que isso é muito sério. Deixa eu vir pra cá porque aqui tem outro resort. Ai, 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 eu vou passar no resort primeiro. Depois eu vou salvar as crianças que são tão importantes. Mas depois eu salvo eles, né? Ai, deixa eu ver aqui um resortzinho de boa. Uau, 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 uau. Que resort, Manoel. Deixa eu ver aqui, ó. É bem aqui que tem uma piscininha legal. Olha aquele helicóptero, que da hora. Não é da Patrulha Canina, é da Patrulha Canina mais legal. Mas eu também gostei, muito bonito. Ai, nossa, me ajuda, por favor. Ai, Canina, arruma um médico pra cá. Esse hospital é uma cocô, tá bom? Ai, eu tô passando mal, eu não aguento ficar aqui. Ai, me ajuda. Ai, tá bom, tá bom, o notebook, meu Deus. Gente, você sabe o que aconteceu? O notebook tá muito ruim de saúde. Simplesmente nesse hospital tá tudo destruído. E não tem médicos aqui pra atender ela. Então eu precisaria muito ligar pra alguém pra quem salvar ela. Ai, não, não é possível. Por que esses médicos não estão trabalhando, tá bom? É o que? É o... Ai, tá tendo a guerra, é verdade. É porque tá tendo uma guerra aí entre alguns países que eu não posso falar sobre guerra no vídeo. Mas, por favor, não façam isso. Senão vocês vão acabar com muitas vidas inocentes. Agora eu tô procurando um médico, não tem médico em nenhum lugar. Ô, senhor, você é médico? Não, pelo jeito não. Você tá fumando, né? Toma isso, né, cara? Porque não pode fumar, não. Tá acabando com a sua saúde e a saúde dos outros. Você é policial, né? Toma também, porque você não salvou quem roubou as pessoas aqui, ó. Ai, não é possível. Gente, ele quer porrada estar comigo, né? Gente, deixa eu ver. Algum médico aqui? Não, daqui não é médico, não. Só tem fumantes aqui. Essa área... Ah, tá. Essa área de gente fumante, né? Gente, por favor. O que você tá fazendo aqui? O que você tá fazendo aqui, amigo? Tá jogando no celular? Que jogo que você tá jogando? Ai, foi sem querer. Eu só preciso de um celular pra você. Ai, não. Eu só preciso de um médico. Você tá de gracinha, hein? Não, não, não. Eu só preciso de um médico. Você tá me batendo. Eu quero salvar a minha namorada de bug. Tá, eu acho que eu tive uma ideia. Tive uma ideia. Deixa eu pegar aqui, ó. Eu vou olhar meus contatos. E quando eu achar o contato mais importante, eu ligo. Porque, pelo jeito, não tem ninguém pra me ajudar aqui. Não tem ninguém, tipo... Disponível, né? Disponível pra me ajudar nessa... Ah, nessa ajuda pra... Nude, bug. Eu tenho que ligar pra alguém. Esse número aqui? Rider. Ai, Rider. Tá bom. Não sei se ele vai atender, mas... Eu vou tentar ligar pra ele agora. Ai, gente. Deixa eu ver aqui. Vai, eu vou ligar pra ele. Sim, sim, gatinhas. Pode ficar de boa. Eu só vim aqui pra aproveitar essa piscina. Ai, essas gatinhas, elas querem muito me conhecer melhor. Só que eu não posso, né? Porque eu sou apenas aqui um visitante nessa cidade. Eu não quero arrumar compromisso pra ninguém. Porque aqui não é de compromisso. Eu não gosto de compromisso, tá bom? Ai, que que é isso? Ai, calma aí. O sol tá tocando? Blé, 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 blé. Tá tocando. Deixa eu ver. Deixa eu ver aqui rapidinho. Quem é? Eu vou atender. Alô, alô, alô. Ai, Cat Noir. O que tá acontecendo? Gente, ele falou que... Que ele tá procurando... Pedir ajuda. Por quê? Ai, a Ladybug tá ruim. Não tem... Ai, a Ladybug tá doente. Não tem médico na cidade. Ai, isso aqui é muito sério. Eu acho que agora é o momento de eu acabar com as minhas ferras pra ir e ajudar a Ladybug. Porque, pelo jeito, ela tá muito ruim. Ai, ai, ai. Então, ao invés de eu salvar as crianças... Vou tentar desligar a sua. Ao invés de salvar aquelas crianças que estão super doentes. Que o inimigo botou fogo nelas. Eu vou salvar a Ladybug que tá só com uma diarreia, né? É muito mais importante. Claro que é. Então, agora eu vou salvar ela. Agora, uh... Deixa eu pegar algum carro aqui. Eu vou ter que roubar algum carro, né? É claro, porque eu não tenho carro. Eu sou meio ladrão nessa época, aqui do ano. Deixa eu ver. Deixa eu tentar encontrar a Ladybug o mais rápido possível. Cadê você? Calma, calma, calma. Chega rápido pra ela não ter uma caganeira de arreia e cagar todos os órgãos dela. Ai, eu cheguei aqui. Meu carro explodiu. Cadê? Meu carro capotou. Cadê? Cadê? Eu preciso encontrar primeiro. Primeiro eu tenho que encontrar aqui o Catnore. Cadê você, Catnore? Ai, tá ali. Vem, Catnore. Cheguei pra salvar a Ladybug. É sério. Ela tá muito ruim, né? Mas eu cheguei com a cura. É sério. Eu vou curar ela aqui rapidão pra mim. Com a minha inscrição super top. E você pode ficar feliz. Me segue até lá dentro. Me mostra onde que ela tá. Ai, ele tá me seguindo. Vem, vem, Catnore. É sério. Nossa missão é muito impossível. E é muito certeira, tá bom? Agora eu só preciso encontrar aquela menina chata aqui. A Ladybug. Ela tá tudo vendo só um pouquinho. Vocês fizeram eu capotar o carro que eu roubei, hein? Mas eu tenho que cobrar mais caro essa consulta. Quer dizer, né? Oi, oi, oi. Senta aqui, pessoal. Opa, opa, opa. Nossa, esse aqui tá pior do que os dois do Brasil. Eu vou falar pra vocês. Ah, ali está ela. Deixa eu tentar salvar. Calma, calma. Mas será que eu peguei a injeção certa? Eu não sei se eu peguei a injeção certa. Mas eu vou dar a injeção do mesmo jeito. Ai, o Catnore não veio, então. Melhor eu dar essa injeção dela rapidinho. Oi, Ladybug, tudo bem? Vim te ajudar. Toma! Toma! O que que deu? O chute foi de graça. Ai, o chute foi de graça. Agora, agora ela vai acordar. Tudo boa? Tudo certinho? Ei, ei, ei. O senhor Catnore, pode ir lá ver ela, tá bom? Ela vai estar tudo bem. Gente, eu não sei se eu apliquei a injeção correta. Eu não sei o que vai acontecer com ela, mas eu espero que ela melhore da diarreia que ela teve, né? Ai, foi só uma dor de tomo agora. Agora sim, Catnore, vai lá. Vai lá com ela, meu. Agora sim, talvez eu possa... Oxi, o que é isso? Quer a injeção também? Toma a injeção. Ai, ai, ai. Agora ficou ótimo. Eu acho que agora eu posso ir embora porque nada aconteceu de ruim. Ai, essa aqui me deu a injeção. Eu acho que eu tô melhor agora. Eu tô melhor pra destruir tudo. Ai, ai, ai. Eu acho que essa injeção que me deram foi minha injeção errada. Então agora eu tô com vontade de destruir todo mundo. Toma isso. Ai, essa aqui é uma arma de laser. Super legal. Uhul. Ai, eu acho que eu poderia ficar mais forte, né? Deixa eu explodir esse carro aqui, ó. Só que eu explodir esse carro. Ai, tem uma pessoa ali fora. Cara, eu acho que eu não tô mal bastante, né? Deixa eu aqui explodir esse arzinho com essa bazuca. Toma isso. Olha aqui, carro fedido. Que isso? Carro de ferro. Ai, esse carro é de ferro mesmo. Olha, o Cat Door. Cat Noir, seu boca, ó. Toma isso. Vira papelzinho. Ai, pessoal. Pelo jeito, a injeção que o Harden deu na Ladybug foi ainda sonhada. Porque ela vai destruir a cidade inteira. E a cidade inteira tá pegando fogo, explodindo tudo. Uma loucura. Então, ó. Passa aqui sempre às 10 horas da manhã. Às meio-dia. Às três horas da tarde. Também às seis. Porque, gente, a gente posta quatro vídeos todos os dias. Então, passa aqui sempre. Agora, a Ladybug tá tentando destruir a ambulância. Que ela é meio cega, né? Ai, que loucura. Até o próximo vídeo. Porque eu vou ter que sair daqui. Porque eu tô com medo de sair da Ladybug.